Nós temos as três situações, primeiras doses, segundas doses e doses de reforço. Lembrando que as doses de reforço antes do dia 15, elas serão feitas somente nas pessoas que são idosas, que estão em instituições de longa permanência, nos asilos, nos abrigos. A partir do dia 15, a gente começa a fazer doses de reforço, conforme a orientação do Ministério da Saúde, nos idosos acima de 70 anos, que não estão em asilos, que estão em casa, que já tenham tomado a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses. E também naquelas pessoas que são imunossuprimidas, os transplantados, ou quem utiliza uma medicação imunossupressora, que tem um intervalo de segunda dose pelo menos de 28 dias. Então, dois grupos, idosos e imunossuprimidos, a partir do dia 15. Por enquanto, somente os que estão em instituições de longa permanência. Secretário, foi anunciado também a vacinação para alguns grupos, pessoas que têm viagem marcada para o exterior. Como é que vai funcionar isso? Existe uma orientação do Ministério da Saúde em relação a alguns casos específicos, não vou nem chamar de grupo, mas tem uma recomendação que eu conversei com a Flúvia Guarinha, nosso Presidente de Vigilância Sanitária, para que ela emita uma nota técnica clara em relação a isso. Óbvio, vai precisar de comprovação em relação ao que está programado de viagem para o exterior, para países que exijam o calendário de pelo menos duas doses. Mas vai ser emitida essa nota pela Secretaria do Estado da Saúde, para que não reste nenhuma dúvida, nem para o gestor, nem para a população. Secretário, Goiânia e várias cidades estão anunciando a antecipação da segunda dose, programada até para o dia 2, até lá para setembro, meio de setembro, para agora. Isso está valendo para todo o Estado ou depende de cada município? Não está valendo ainda e a nossa orientação é para que ainda não seja feita. A orientação do Ministério da Saúde é clara em relação a qualquer tipo de antecipação. Depois que estiver concretizada a vacinação acima de 18 anos, a vacina da AstraZeneca e da Pfizer, que hoje são de 12 semanas de intervalo, elas passarão a ser de 8 semanas e não menos que isso, sobretudo a da AstraZeneca, que menos que isso ela tem uma menor eficácia. Mas não é o momento ainda. A orientação a gente tem dado nesse sentido. Secretário, ontem a gente teve aí cerca de 27 mortes contabilizadas em Goiás por Covid. Isso representa o quê? Está caindo? Está estabilizada? Como é que está a situação hoje em relação a novos casos e internações? Em relação a novos casos, há uma queda, em relação à internação, há uma queda mais consistente, uma queda sustentada. Nós temos tido uma média diária em torno de 8 a 12 pedidos de internação em UTI. É bem menor do que nós já tivemos outrora. E isso reflete na taxa de ocupação. Hoje nós estamos com 64% daqueles leitos que são de UTI Covid ocupados. Também é um quantitativo bem menor, o que nos possibilita fazer o que já iniciamos, que é a retomada das cirurgias eletivas, sobretudo aquelas que ficaram represadas durante esse período de um ano e oito meses. Lá no Rio de Janeiro, secretário, a gente tem acompanhado um salto em algumas cepas dessas novas que estão circulando aí. Goiás, como é que está o comportamento e se isso tem refletido nas internações? Lóris, aqui o predominante ainda e que tem importância epidemiológica tem sido a cepa P, P1 e P2. Temos um aumento discreto da cepa delta, tivemos alguns resultados confirmados hoje, estávamos com 14 casos, agora está na casa de 51 casos, ainda é considerado pouco. E o que nos chama a atenção, esperávamos que essas cepas delta viriam nos resultados positivos dos pacientes do entorno do Distrito Federal. Não foi. Não foi em um entorno que positivou. Nós tivemos alguns municípios que tem população muito pequena, como o município de Novo Brasil, Palestina de Goiás, que tem um caso isolado, e a gente está tentando identificar se tem alguma relação com viagem externa ou não. Mas nos chamou a atenção que não foi em grande volume e foram em municípios menores. Música 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 Música